. Eu vou falar uma coisa para você. O futebol amador de São Carlos acabou a partir de 2000 e pouco, acabou. Futebol de 2000, 98, 98, acabou. Futebol de São Carlos. Futebol de São Carlos foi época. São José, Virabimino, Bela Vista, Bela Vista, São Bento, Vila Isabel, Ponte Preta. Esse é o estímulo, Anguã, Anguã, muito tradicional. Cruz Vermelha, né? Cruz Vermelha já não era mais do meu tempo. Meu pai jogou no Cruz Vermelha. E os tios jogaram lá no Vila Pureza. Vila Pureza. Hoje o prédio que eu trabalho lá era o campo do Cruz Vermelha. Ah, é? É. Então, acabou muito. Mas hoje é uma brigalhada, né? Uma brigalhada que dá medo. Você pega esses times, eu falo lá no campo e eles dão risada. Eu acho que essa molecada que joga futebol hoje aí, O Finado Pinha não deixava botar no Paninhão. Não deixava botar no Paninhão. Não jogava nesse segundo. Não jogava nesse segundo. Não jogava nesse segundo. Tinha muito jogador bom. Muito. Hoje quem viu Ligado jogar, Jabu, Lebeba, Finado Sidinho, Nivaldo Norte. Quem viu esse povo jogar. Esse mesmo menino aqui, esse menino Paraná que tá aí no nosso lado aqui, o Paranazinho. Muito bom jogador. Geraldão. Muito jogador, muito bom jogador. Sabe? Um é um molecado e outro, todo mundo quer ganhar, né? Ah, sim. Todo mundo quer ganhar. Antigamente nego ia com amor. Nego passava na chuteira, você lembra disso? Embrulhava no jornal e cunhado do braço do braço e ia jogar. Hoje não. Hoje o que? Pô, você vai me dar uma botinha e diz assim. Por isso que é uma botinha pra jogar. Tem uma botinha hoje que a gente pode ser ferrado. Ah. É assim. Não é igual antigamente. Antigamente ninguém ia com amor. Você vinha aqui no Zuzão, no Ruizão, lotava. São José fez uma final do Amador contra o Central de Sucata, lá no... Velpílio. Velpílio de la Torre lá no Zuzão. Que tinha mais de 2.500 pessoas. Não tinha onde andar. Eu acho que eu tava nesse jogo. Perdimos de 3 a 1. O Valmirzinho do banco era um... Puta, teu jogador foi um puta-cabeça. Um catatazinho... Um catatazinho. Chapou, muito...